o salve o lacrimina mais um vídeo lá de credo em play sim bora moleque vocês podem ver até no titulo aí né galera que eu vou abrir bastante caixa aqui velho vou abrir bastante caixa nunca trouxe um vídeo assim né galera eu vou abrir bastante caixa vocês podem ver aqui cadê as caixinhas aqui galera eu vou abrir essas caixinhas todinha aqui vamos ver se eu vou ter sorte aqui galera será que vou pegar essa roupinha aqui velho galera eu ia pegar essa roupa aqui veja com galera eu ia pegar essa roupa aqui velho por causa de cinco docinho não peguei essa marguita a roupa aqui cadê lá é cadê ela aqui essa aqui por causa de cinco docinho galera cinco docinho não peguei essa infeliz galera por causa só de cinco docinho não peguei essa infeliz aqui beleza galera é por isso que eu não pego eu não peguei essa infeliz velho cinco docinho galera por causa somente disso velho tô muito aliado que era por ter pegado essa roupa aqui e eu não peguei beleza mas com os os docinho dela eu peguei bastante caixa aqui eu vou fazer um vídeo épico aqui para vocês né galera vamos começar a abrir essas caixinhas caixinhas aqui galera mas primeiro a deixe like aí se inscreva no nosso canal e vamos vamos chegar a trazer os inscritos beleza galera vamos que vamos moleque vamos que vamos desculpa pelo atraso de vídeo aí galera que eu tava pensando em arrumar algum vídeo épico beleza galera vamos ver se tem alguma coisa para eu trocar mais uma caixa para ficar 60 caixinhas aqui beleza não dá não dá não dá não dá não essa aqui eu vou pegar galera eu vou tentar pegar chegar tá ligado vou tentar pegar essa esse negócio aqui eu não achei muito legal mas eu vou tentar pegar beleza é mas eu não vou gastar não galera isso aqui não que tô quase pegando aí eu vou abrir as caixinhas que vão começar vamos começar depois essa aqui vai ficar pela última galera só que fica pela última vai ficar mais é beleza vamos começar por essa aqui eu vou começar com essa aqui eu sei que não vai vir nada permanente uma calça aí a beleza uma calça preta que eu não quero que eu cansa por essa calça eu quero vamos ver essas daqui galera eu quero isso aqui eu quero mais aqui galera cadê eu quero mais um boneco galera eu quero mais de um boneco beleza quero mais de um boneco aqui que veio da coisa aqui esqueci o nome dela vou pegar pegar outra aqui pronto galera vamos abrir isso aqui vamos ver vamos ver a velho agora do o do óculos galera será que eu vou ter sorte com esse óculos velho eu quero pegar esse óculos aqui galera eu quero pegar esse óculos que é muito top de não galera ele é um desejo de sorte aí né galera que eu quero pegar isso aqui também galera eu não quero pegar isso aqui velho eu sei que vai vim quase tudo em permanente eu sei que é velho mas não quero pegar esse nosso feio aqui velho eu não gostei muito não não gostei quero pegar ou esse ou esse velho vou clicar o bastante aqui para ver se tá dá uma boa sorte para mim beleza vamos agora abrir a sabendo eu ganhei aquela bosta velho eu acho que não tem nada a ver não veio permanente tá bom demais agora galera é a hora da gente abrir essas caixas velho meus amigos pegou com cinco caixas galera essas caixinhas aqui teve alguém que teve meus amigos que pegou uma desse daqui teve alguns eu peguei na outra conta galera eu peguei na outra conta essa daqui beleza eu peguei na outra conta essa boneca aqui com cinco caixinhas eu peguei velho e vou abrir essa daqui também a galera pegou com cinco caixinhas beleza será que eu vou ter sorte pelo menos com essas nove caixas que tá aqui velho que eu tô com 59 caixas vamos abrir aqui para ver se a gente tem sorte de abrir essas caixinhas aí deixa o like galera e me deixa só me deseja esse troço aí galera eu quero ganhar essa eu quero ganhar essa ou essa roupa eu quero ganhar mais essa daqui galera eu sei que é feminina mas não gosto muito dessa bonequinha aqui velho gostei dessa roupa velho também gostei por causa dessa desse coisinha aqui velho cadê deixa eu ver aqui o vídeo eu gostei por causa disso aqui ó ó eu gostei daquela roupa por causa disso aqui cadê lá cadê 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 por causa disso aqui galera ela não tem como dividir né velho não tem como dividir mas já vem não vamos abrir essas caixinhas agora beleza vamos abrir essas caixinhas agora vamos ver vamos ver se eu vou ter sorte agora é um é dois é três e vai vai ah não vem permanente não eu não quero essa roupa do encanador aí não é velho eu digo que é do que é do mario velho mas eu digo que a encanador mas vamos abrir não o meu deus o meu deus o meu deus de sorte galera não o canadou o meu deus isso aí aqui galera porque eu tô tô ficando nervoso velho tô ficando nervoso meu deus velho meu deus e vamos e é galera é chegou a dor ropa do encanador mas não quero eu não quero essa bosta velho eu não quero não quero galera não quero e vamos galera todo mundo pegou galera já tá chegando um 10 caixa aqui já vai dar esse caixa agora velho o meu deus vocês comigo não me fale o meu deus todo mundo pegou velho essa roupa todo mundo pegou esse esse fã dessa roupa velho todo mundo pegou essa infame eu não quero essa roupa aqui não galera não quero essa camisa aqui não velho essa camisa aqui é mais feminina velho não quero ganhar esse troço troço feio velho um corte ninguém gosta dessa roupa aqui no encanador cada que vem pra mim essa aqui galera essa daqui o meu deus vão 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 funcionar velho eu tô pegando a esperança velho meu deus galera vamos caixa velho eu não tô acreditando nisso não velho já tô achando chegando em 10 caixa já velho eu não peguei nenhuma parabéns aí galera boa 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 muito bom ela deixa eu tirar um print aqui velho galera velho tô muito feliz agora 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 meu coração despertou beleza vamos abrir aqui ou e é parabéns muito bom galera vamos abrir será que a gente pega do lado esse aqui velho peguei vamos pegar pegando essa daqui vamos pegar essa aqui beleza mas não é possível eu vou pegar eu vou pegar na permanente aqui velho esse aqui vamos vamos eu tô feliz galera a velho vela de novo galera amarei só 10 estilhaço velho vai saber não é 10 vamos vamos será que vai vir agora vem vem vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui toma não pegou não pegou oh meu deus quero pegar pelo menos duas roupas aquela roupa lá quero pegar as duas velho será que eu pego as duas velho meu deus pega as duas vai chegando em uma caixa meu deus vai vamos 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 quero essa duas quero essa aqui quero essa aqui quero essa daqui agora bota ela bota ela para colar só ficar completa ô meu deus ô meu deus e agora nada galera mas foi muito legal galera foi muito legal aí beleza é foi muito legal eu tenho pegado isso daqui vamos pegar a nossa kelly aqui que eu gosto muito dessa aquele né velho gosto muito dela vamos botar aqui vamos equipar ela aqui nossa senhora vamos pegar ela aqui vamos equipar naquele que aquela é muito top né velho e vamos ficar dando jogadinho que ele é velho mas muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui valeu e fui